Tempero Magi, novo, meu segredo, tomate e ervas. Mais detalhes logo após a vinheta, se lhe deu aí, temi macho? Link startou, roda a vinheta, kitum! Minasan, konnichiwa, irashai masei, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshiko negaishimasu, seja muito bem-vindos! Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora-bora comigo! Chegou, fim! Chegou, fim! Novo Tempero Magi, meu segredo, tomate e ervas. Com tomate, manjericão e alecrim, 49 gramas. Preço, R$ 4,09, contém gluten, contém 7 unidades, 7 sticks. A Magi é uma marca pertencente ao grupo Nestlé. É sempre com qualidade e sabor, eu uso muito aqui em casa. Possui pedacinhos de 7 vegetais diferentes, junto com grãos práticos de tempero. É um tempero, assim, saboroso e a embalagem com visual bem atrativo. Ótimo para temperar tudo o que você faz dando aquele toque especial. E, afinal, quem faz combinação é você! E bora abrir o produto? A embalagem é bem chamativa, né? E contém 7 sachês, 7 sticks. Ótimo. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. Me na sala, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo. Novo, Magi. Meu segredo, tomate e ervas. Ótimo. 7 sachês de sticks. Bom demais, hein? Deixe seus comentários abaixo do vídeo. Se lhe deu amor, vale uma show com essa india canja aqui em pó. Beijo, deluso e bye-bye. Até o próximo vídeo. Olha, pandachan aqui, né? Pandapa. Tchau, pessoal. Uhul. Reforçando o canal da Japinha Cororida. Gente, por favorzinho. É muito importante. Dá um trabalhão. E a gente não ter reconhecimento é tão triste, né? Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né? Uhul. E a gente não ter reconhecimento. E aí A gente não ter reconhecimento. A gente não ter reconhecimento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.